Música Membros da ONU olham para a construção de um futuro sustentável para todos, erradicar a pobreza em todas as suas formas é o desafio global. Censo Geral da População e Habitação, cidadãos querem comunicação mais clara e eficaz sobre o processo. Inspeção Geral do Trabalho volta a suspender a atividade de mais uma fábrica chinesa em Luanda, falta de segurança e higiene no cerne da operação. Marinha de Guerra Senegalesa encontra a deriva em embarcação com 30 corpos em estado de decomposição avançado. As notícias são para seguir agora no Girasol Jornal. Música Música Muito boa noite. Arrancou este domingo em Nova Iorque a Cimeira do Futuro, convocada pelo secretário-geral da ONU António Guterres. Durante a Cimeira foi aprovado o histórico Pacto para o Futuro, documento orientado para a ação que visa reforçar a cooperação global e uma melhor adaptação aos desafios contemporâneos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, saudou este domingo a adoção de três acordos históricos na Cimeira do Futuro, advogando que o objetivo daqueles é uma mudança radical que permita tirar o multilateralismo do abismo. Em causa está a adoção do Pacto para o Futuro, o documento principal desta Cimeira que visa traçar um futuro melhor para a humanidade e ao qual foram anexados o Pacto Digital Global e a Declaração sobre as Gerações Futuras. O secretário da ONU diz ter convocado a Cimeira porque vê o mundo a descarrilar e afirma que todos precisam de decisões difíceis para voltar aos trilhos. António Guterres diz que os conflitos estão a lastrar-se e a multiplicar-se no Médio Oriente, na Ucrânia e no Sudão, sem fim à vista. O sistema de segurança coletiva está ameaçado por divisões geopolíticas, postura nuclear e o desenvolvimento de novas armas e teatros de guerra. Recursos que poderiam trazer oportunidades e esperança são investidos em morte e destruição. O líder da ONU frisou que, apesar das dificuldades atuais, não existe uma resposta global eficaz para as ameaças emergentes, complexas e até existenciais, acrescentando que as ferramentas e instituições multilaterais são incapazes de responder efetivamente aos desafios políticos, econômicos, ambientais e tecnológicos de hoje. Guterres criticou ainda o próprio Conselho de Segurança da ONU, considerando-o desatualizado e com autoridade a desgastar-se, a menos que a sua composição e métodos de trabalho sejam reformados para não perder toda a sua credibilidade. Em geral, quase todos os países da ONU consideram necessário reformar o Conselho de Segurança, mas não há acordo sobre como fazê-lo, com diferentes propostas na mesa há anos, sendo que algumas englobam uma representação africana permanente no Conselho. E o chefe de Estado angolano, João Lourenço, afirmou hoje em Nova Iorque, não ser possível construir um mundo mais equilibrado, seguro e sustentável, enquanto o acesso a oportunidades continuará a ser privilégio de apenas um pequeno grupo. Durante o seu discurso na Cimeira do Futuro, João Lourenço sublinhou a importância da participação dos jovens e das nações na implementação do roteiro global para o Pacto do Futuro. Chefes de Estado e do Governo dos 193 países membros das Nações Unidas começaram a discursar na maior tribuna da Arena Política Internacional. Durante a Cimeira do Futuro, realizada sob o lema Pacto do Futuro, uma iniciativa das Nações Unidas. O primeiro a subir ao pódio foi o presidente da República de Angola, que destacou a importância de construir um futuro mais inclusivo e sustentável para todos. O presidente angolano destacou em Nova Iorque a importância de incluir a juventude e as mulheres na implementação do roteiro global. Para o estadista angolano, estes grupos são motores vitais de transformação e modernização da humanidade. Na implementação deste roteiro global, não podemos deixar de fora a juventude e as mulheres, que são motores vitais de transformação e modernização da humanidade. Como todos nós podemos verificar, o Pacto para o Futuro oferece uma oportunidade para uma participação mais ativa, significativa e atuante dos jovens e das mulheres na tomada de decisões a todos os níveis. Na nossa investida em torno da construção de um futuro sustentável para todos, devemos também colocar como ponto importante o incremento da luta a favor da erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, que é o maior desafio global do nosso tempo e um requisito indispensável para alcançar o desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, o acesso à energia, à conectividade digital, à educação, ao emprego e à proteção social. Não podemos realizar as nossas ambições comuns para o futuro e enfrentarmos este grande desafio sem colocarmos as pessoas mais pobres e vulneráveis no centro das nossas ações e garantirmos desta forma que nenhum ser humano ou país fiquem para trás. No domínio da paz e segurança, João Lourenço afirmou que não é possível construir um mundo equilibrado onde o acesso a oportunidades sejam privilégios de um pequeno grupo. No domínio da paz e segurança, é necessário que evoluamos para uma arquitetura de paz em que o princípio da segurança partilhada seja defendido e protegido por todos, de modo que nenhum cidadão, Estado, região ou zona geográfica se sinta protegida à custa da insegurança de outros. A República de Angola defende que não é possível construir-se um mundo equilibrado, seguro e sustentável, em que a dignidade e o acesso às oportunidades sejam um benefício exclusivo de um pequeno grupo de privilegiados em detrimento da maioria da população mundial. Defendemos igualmente a necessidade de se alcançarem consensos sobre a reforma da arquitetura financeira mundial e da arquitetura da dívida soberana mundial, sendo para isso crucial que tenhamos um sistema financeiro internacional mais justo e capaz de servir também os interesses dos países em desenvolvimento. O presidente angolano lembrou também que Angola, por exemplo, tem feito uma aposta decisiva e responsável na transição da economia, focando na digitalização de todos os processos que a envolvem. Angola tem feito, nos últimos tempos, uma aposta decisiva e responsável na questão da transição da economia, para a digitalização de todos os processos que a envolvem. Estamos convencidos que ao darmos este passo, colocaremos as nossas populações em instituições mais próximas e vinculadas aos mecanismos mais modernos de interconexão global da economia e do comércio, reduzindo assim as barreiras geográficas que a economia tradicional impõe. De acordo com o presidente angolano, o Pacto para o Futuro representa um verdadeiro ponto de viragem para uma abordagem mais dinâmica, mais comprometida, mais engajada e assertiva de questões importantes para a humanidade. Em estúdio eu tenho o Dr. Sérgio Calundungo, que é especialista em desenvolvimento e cooperação internacional. Dr. Sérgio, muito boa noite e bem-vindo ao Giração Jornal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar a olhar por esta Cimeira do Futuro. Os chefes de Estado estão reunidos em Nova Iorque para a Cimeira do Futuro e também a 79ª Cimeira que acontece já amanhã, mas hoje mesmo vamos olhar para esta Cimeira do Futuro. São várias as questões que estão a ser colocadas em cima da mesa. Uma delas tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Não deixar ninguém para trás é o lema até 2030. Será possível esta política criada pela ONU? Bom, eu acho que para responder-lhe eu sempre digo há duas coisas que temos que ter em conta. Por um lado, o otimismo da vontade, ou seja, devemos ser otimistas. Eu acho que do ponto de vista humano, atualmente o mundo dispõe de conhecimento técnico, de recursos financeiros para fazer isso. Mas também não podemos ser ingênuos. Até aqui, mesmo sendo detentor desta quantidade de recursos, o mundo não foi capaz de libertar milhares e milhares de compatriotas nossos da opressão que representa a fome, a pobreza, a falta de inclusão. Daqui a 2030 são seis anos e eu tenho sérias dúvidas de que em seis anos conseguiremos fazer isto. Foi reforçado este pacto e o reforço deste pacto pode significar a execução do mesmo e o êxito do mesmo? Não, o pacto tem o valor importante, que foi reforçado o compromisso dos chefes de Estado, que está traduzido numa declaração. Mas, como eu tenho dito, em papel, o papel tem um problema, o papel é generoso. Tudo o que lá escrevemos está feito. A grande questão que se coloca é como é que desta vez esta declaração vai ser materializada. As pessoas e a sociedade, o mundo inteiro, aprecia o compromisso, o renovar do compromisso que fazem os chefes de todas as nações, aqueles que têm o poder de decisão, em termos um mundo mais justo. Mas, dali, até conseguirem disponibilizar os recursos humanos, colocarem as vontades e as capacidades para que isto aconteça, é algo que, enquanto cidadãos, temos que escortinar. Num dos pontos mais importantes desta Cimeira do Futuro, tem a ver, um dos pontos tem a ver com o desenvolvimento sustentável. O Presidente da República, o Chefe de Estado, esteve hoje no seu discurso a falar que é necessário erradicar a pobreza em todas as suas formas. Mas erradicar a pobreza é um grande desafio. Sabemos que são mais de 190 países que assinaram este compromisso. É possível, olhando hoje para os vários conflitos, em várias partes global, erradicarmos a pobreza efetivamente? Ou, pelo menos, reduzir este fosse tão grande? Bom, como eu disse anteriormente, do ponto de vista do conhecimento técnico, de recursos financeiros, a humanidade tem condições de fazê-lo. Do ponto de vista de vontade política, do ponto de vista, aliás, parafraseado Gandhi, Gandhi sempre disse, e já desde há muito tempo, que o planeta Terra dispõe de recursos suficientes para tornar a vida melhor de todos nós. Só não chega mesmo é para a ambição humana. O que resta saber é quantas pessoas, a nível do mundo, do mundo que é desigual e injusto, estariam disponíveis para abdicar um pouco de si, garantindo que aquela velha máxima é bom ter tudo, mas o suficiente seria talvez melhor para todos. E este é o grande dilema que nos encontramos. Doutor Sérgio Calundongo, queria aqui olhar um bocadinho sobre a ação da ONU. A ONU parece estar de mãos atadas, engolida pelos interesses das grandes potências. Estes apelos que vai fazendo, este reforçar destes pactos, ou deste pacto, terá algum resultado? Bom, aqui é uma nota positiva, é sobretudo a posição de muitos chefes de Estado, e sobretudo os africanos, que há muito tempo vêm chamando a atenção para a necessidade de reforçar o multilateralismo. Nós estamos a chegar a uma situação em que unilateralmente países decidem invadir outros, países decidem levar a guerra a povos. E aqui uma chamada de atenção para que se respeite a Carta das Nações Unidas e que se dê um maior destaque ao multilateralismo. Agora, e aqui frisar o aspecto positivo da posição da Angola e de outros países africanos, que isto só vai ser possível com a reforma do sistema das Nações Unidas. Nós não podemos continuar a ter um Conselho de Segurança que é maioritariamente formado pelos países que mais guerra fazem, quando o Conselho de Segurança é um órgão que devia primordialmente lutar pela paz. No Conselho de Segurança nós temos os países que mais armas produzem no mundo. Portanto, há que reformar, terá que dar espaço a outros povos ou representações de outros povos, nomeadamente a África, para terem assento de forma permanente. Ou seja, tem que haver muitas reformas no sistema de governabilidade a nível mundial, porque os problemas são globais e não podem continuar a ser tratados ou enfrentados por assuntos meramente internos ou de interesse de um ou determinado país. Doutor Sérgio, vamos continuar esta conversa, mas vamos olhar para um segundo momento que houve esta tarde na Cimeira do Futuro, ou melhor, na Organização das Nações Unidas. No outro momento o Presidente discursou na abertura de uma Cimeira dos países da África, Caraíbas e Pacífico, de que é Presidente interino. Olhando para esta reunião que o Presidente teve à parte da reunião do futuro, isto quererá dizer o que é real, efetivamente? Eu creio que faz parte da agenda e da rotina dos países da África, Caraíbas e Pacíficos reunirem-se regularmente e tentarem forjar uma agenda comum. Eu acredito que é muito importante manter este grupo de países. O que talvez há aqui que apelar é que eles devem ser mais contundentes nas posições que tomam. O grupo África, Caraíbas e Pacíficos não é de hoje, é um grupo que existe há muitos anos, se calhar é a altura de, como cidadãos, exigirmos um pouco mais. Eu auguro para esta presidência da Angola, pelo menos, e até muito inspirados no pacto global que acabaram de assinar, começam a ter uma agenda muito mais forte, colocando ênfase em aspectos como a questão das alterações climáticas, a questão da proteção do ambiente, a questão da agenda de paz e segurança e, sobretudo, as questões de desenvolvimento. Doutor, vamos só olhar o discurso do Presidente neste encontro. Ok. A decisão de realizar esta reunião foi tomada na sequência de uma carta urgente que recebi do Secretário-Geral, Jorge Chicote. Ele escreveu-me na minha qualidade o Presidente em exercício da Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da OEACP, delineando os desafios que o Secretariado enfrenta com um apelo à ajuda que requer a nossa atenção urgente enquanto líderes. Por conseguinte, é com um profundo sentido de responsabilidade e urgência que ao dar-vos as boas-vindas a esta Cimeira, sublinho que enfrentamos desafios que exigem não só a nossa sabedoria coletiva, mas também o nosso compromisso inabalável com os próprios princípios que unem a nossa comunidade. A organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, ao longo de quase 50 anos, brilhou como um farol de solidariedade e propósito comum. Infelizmente, hoje confronta-se com obstáculos financeiros e institucionais prementes. Estes desafios, se não foram resolvidos, arriscam saminar a nossa capacidade de servir eficazmente os interesses dos nossos povos e de defender as aspirações que uniram os nossos 79 Estados-membros. Hoje, devemos enfrentar esta realidade e trabalhar em prol de soluções sustentáveis que garantam a força e a longevidade da organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico para gerações futuras. Igualmente, premente na nossa agenda está a situação no país irmão Haiti. Os nossos irmãos e irmãs no Haiti estão a sofrer uma grave instabilidade política e uma deterioração do ambiente e segurança. Enquanto comunidade de nações, comprometida com a solidariedade, é nossa obrigação moral oferecer apoio tangível e estar ao lado do Haiti neste momento de grande necessidade. A gravidade da crise exige uma ação imediata e coordenada, não apenas em palavras, mas também dentro do possível em ações. Que esta cimeira seja um testemunho da nossa determinação coletiva. Juntos, podemos e devemos enfrentar os desafios financeiros e estruturais dentro da nossa organização, assegurando simultaneamente que a nossa família haitiana não fique sozinha face a estas adversidades que enfrentam. Aguardo com expectativa discussões frutuosas e resultados impactantes que fortalecerão a nossa união e levarão aqueles em extrema necessidade. Sejamos ousados, unidos e inabaláveis no nosso compromisso. O Presidente esteve a orientar esta reunião e é uma questão que ele chama atenção para o grupo que tem a ver com a questão financeira que é preocupante e que é preciso resolver para que possam trabalhar em prol do desenvolvimento da região e também aqui a questão de olhar-se para a segurança do próprio grupo. Sim, eu acho que a questão financeira que é um eterno problema de muitos espaços ou plataformas da cooperação de certa forma traduz também a prioridade que os seus membros dão a este espaço. Nós sabemos que é um espaço que existe há mais de 50 anos que revela também um interesse de países africanos, das caraíbas e dos pacíficos a não se alinharem numa altura incomodera extremamente bipolar. Entretanto, é preciso que os países dedicam também recursos a este espaço e eu acho que o facto de neste momento a organização de bater-se com certos problemas financeiros também pode denunciar o nível de interesse ou pode mostrar o nível de interesse que os países colocam aí. Agora, faz todo sentido existir uma organização como esta com os princípios fundadores e sobretudo também aquilo que foi reaçado no discurso do presidente angolano que é a ideia da solidariedade para com outros povos. E este eu acho que deve ser o propósito e faz todo sentido que os chefes de Estado espero que neste encontro consigam refletir e dar um novo impulso à organização que bem precisa. Doutor Sérgio, vou agradecer a sua presença. Muito obrigada. Espero até lá em próximos espaços. Continuação de uma boa noite. Ok, muito obrigado. E nós vamos continuar este jornal a olhar agora para o censo geral da população e habitação que arrancou na quinta-feira passada, continua a decorrer em todo o país, mas uma questão tem estado a preocupar os cidadãos em Luanda que dizem ver pouco ou quase nenhum movimento dos licenciadores às portas de casa. Numa ronda feita pela Girasol, os cidadãos dizem que estão preparados para o processo, mas é importante haver uma maior organização e melhor comunicação para o êxito da operação. Quase uma semana desde o início do censo geral 2024, a população denota pouca confiança no processo. Até o momento, segundo alguns cidadãos, os agentes censitários ainda não bateram as portas de suas casas, o que faz aumentar as incertezas sobre a fiabilidade dos dados a serem recolhidos. Quando a pessoa só sabe que não, é um censo que vai acontecer, é uma contagem que vai acontecer nas famílias. Para ela, eles veem o tipo, o que eles vão beneficiar com isso? Eles não têm nenhum conhecimento acerca disso. Então, perde interesse, porque hoje a vida vem passada que teve também o que é do censo, até algumas famílias também fecharam as portas e saíram. Infelizmente, nesta época, não estamos a ver nada. Eu, por acaso, ainda não tenho nenhuma testemunha. É preocupante muitíssimo. Eu sou doméstica, não saio de casa. Então, estou mesmo com essa preocupação. Mas, infelizmente, até agora não temos nada. Na visão deste cidadão, o processo não foi devidamente preparado e o mesmo dizem os que serão contados pela primeira vez. Conforme foi feita a campanha, não é conforme que está acontecendo no terreno. porque é a organização, prometeram que a partir do dia 19 iniciariam a fazer o trabalho e é os próprios ativistas que não aparecem e a população está esperando. A população está esperando que eles passam. Por exemplo, no meu bairro onde eu moro, ninguém ainda apareceu. Não acredito que haja uma capacitação, seja precisão na contagem dos números e números certos atendendo as dificuldades que temos em vias de acesso às zonas suburbanas. Não sei se eles terão a capacidade de ingressarem até lá e fazer a devida contagem. Já faz uma semana, o censo começou no dia 19. Hoje, pelo menos, em muitas casas já notaríamos a presença desse pessoal que faz a contagem. Então, é por isso que eu não acredito nesse censo. Face às reações de alguns brigadistas nas redes sociais em que alegam a falta de logística, acadêmicos e sociólogos reconhecem existir alguns problemas relacionados à logística, todavia, consideram que em nada deverá atrapalhar o bom andamento do censo. Efetivamente, entendemos que é hora da equipe que dirige esses processos fazer um pronunciamento oficial para que nós, enquanto população, possamos saber efetivamente o que está a acontecer e temos a certeza que os órgãos competentes têm mecanismos de poderem oferir se as informações que estão sendo divulgadas são verídicas ou não ou se essas informações têm outra intenção, têm um outro objetivo. Problemas como quaisquer as organizações nunca hão de faltar, mas, havendo a gravidade que se ouve dizer, é importante que estejamos solidários com essa situação. e encontremos a todos os níveis, porque isso é uma matéria de segurança pública, de segurança de Estado, que tomamos as devidas medidas para que tenhamos um estudo real e factual, não um estudo com pessoas que estão de per si desmotivadas, que poderão de algum modo corromper aqueles que são os dados que se quer ter como base para definirmos então a visão ou as estratégias muito concretas para a resolução dos problemas sociais do nosso país. É claro que não é uma questão generalizada, mas também é verdade que há alguns técnicos que realmente não têm condições, não têm tablet, não têm alimentação, não têm água, então eu acho que a direção do Instituto Nacional de Estatística ou a coordenação desta atividade deve refletir e pegar essas reclamações como um processo de lições aprendidas para melhorar a assistência logística a esses técnicos que estão no terreno. Recordo que o Censo Geral da População e Habitação teve início a 19 de setembro e vai decorrer até o dia 19 de outubro contando angolanos e cidadãos estrangeiros por Angola adentro. E a Comissão Multissetorial do Censo Geral da População e Habitação esteve hoje a dar o ponto de situação do processo, questões logísticas, preparação dos recenseadores e a comunicação eficaz foram levantadas. A Comissão diz que está a trabalhar para afinar bem a máquina. O Simão João tem os detalhes. Ora viva, muito boa noite. Portanto, terminou em instantes esta primeira reunião depois do arranque do Censo Geral da População, o arranque desta reunião multissectorial que foi então presidida pelo coordenador deste Censo Geral da População, o Ministro do Estado, chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Preira Furtado. Vamos então agora à conversa com o porta-voz desta comissão multissectorial, Hernando Luís, que já fala à imprensa. Vamos ouvir. esta reunião numa altura em que se levantam várias questões sobre o processo. Boa noite a toda a audiência da TV Zim, pois do Mais Arranque da Comissão Social. Este, na verdade, foi o primeiro encontro desde o arranque às zero horas do dia 19 de setembro do momento censitário. Estamos, sensivelmente, há cinco dias. O encontro avaliou três pontos essenciais, nomeadamente o arranque, que aconteceu no dia 19. Passou-se em revista todos os elementos inerentes ao arranque e os níveis de produtividade que se teve no campo e desafios também ao longo desses cinco dias. Há reclamações em relação à logística e a população está a dizer que não sente a presença dos agentes censitários em campo, pelo menos em suas residências. Qual é a explicação para este cenário? Como sabe, o processo arrancou no dia 19 e a imprensa fez um trabalho extraordinário. Houve uma reportagem simultânea nas diversas localidades do país, o que foi muito importante e tornou visível que efetivamente o censo vai ocorrer e está a ocorrer em todas as localidades do país. Deve-se compreender que o processo deverá decorrer num período de 30 dias, já decorreram 5, estão aqui ainda a faltar 25 dias. Os presenciadores vão estar em todas as casas, vão estar em todas as habitações, vão conversar com todos os agregados presentes. Na ausência do chefe do agregado, a pessoa que foi encontrada na casa que tenha uma idade igual ou superior a 18 anos vai poder responder às questões. devemos ter aqui calma e paciência. A ideia é fazer exatamente esse levantamento exaustivo a todos que habitam dentro do território nacional. Seguramente nos próximos dias poderão ver de forma mais visível a presença dos recenseadores que na verdade já estão mesmo a trabalhar. Até o momento continua a decorrer o processo dos casos especiais dos sem-abrigos. Até quando é que vai de facto este processo tendo em conta as reclamações das pessoas, ou seja, dos agentes necessitários que não batem as portas das famílias? Os casos dos sem-abrigo foi exatamente o pontapé de saída mas como pode imaginar o país é grande o país é enorme há determinados pontos que também foram identificados no curso da recolha que existem pessoas na condição especial que precisam dessas entrevistas e são casos mais pontuais na verdade tão logo terminada essa etapa que entendemos será já nos próximos dias então poderemos ver de forma mais visível nas zonas urbanas mas devo aqui referir que o processo está a ocorrer amplamente na Angola Rural também há imagens que nós temos e registros variados que o processo de levantamento e entrevistas está a decorrer as suas estão a ceder as informações necessárias aos recenseadores o que é importante o que queremos aqui reiterar é que haja confiança e convicção de que o processo está a ocorrer confiança nos recenseadores os recenseadores deverão aparecer devidamente identificados com chapéu com a camisa de cor laranja que identifique exatamente o recenseador o que o seu devido passe esse é o traje do recenseador é assim que ele deverá se apresentar e fará-se acompanhar tanto do seu respectivo tablet para poder efetuar as entrevistas reclamações que circulam sobretudo nas redes sociais até que ponto é que poderá beliscar aquilo que é a recolha fiável dos dados do censo geral é assim acho que talvez há aqui uma realidade virtual que em grande medida não reflete aquilo que está a acontecer no terreno o que está a acontecer no terreno é exatamente aquilo que a imprensa acabou televisionando acabou filmando logo nos primeiros dias em direto as pessoas aderirem nas diferentes partes do país sabemos que as redes sociais têm particularidade muito própria na forma como comunicam ou passam uma informação mas não refletem o processo de maneira nenhuma temos aqui calma e confiança que os recenseadores vão sim aparecer na casa de todos os cidadãos e vão bater a porta devemos aceder às perguntas que os recenseadores deverão colocar e que medidas estão a ser tomadas aqui estão as palavras do porta-voz da comissão multissectorial do censo geral 2024 que arrancou a 19 deste mês e aqui esclarecendo então os três pontos que estiveram portanto a ser abordados nesta que foi a primeira reunião da comissão multissectorial do censo geral da população nós com certeza vamos trazer outros desenvolvimentos sobre esta reunião em próximos serviços de informação da rede Giração boa noite Boa noite Simão João esteve no INE a ouvir o pronunciamento oficial sobre o censo geral da população que tem levantado muitos questionamentos e também preocupação por parte da população as obras de limpeza das valas de drenagem e cabina estão paralisadas situação que preocupa os populares que com aproximar das chuvas temem por inundações a comissão provincial de proteção civil afirma que tudo será feito para que não hajam constrangimentos na época chuvosa A chegada da época chuvosa já começa a tirar sono a alguns munícipes de cabina o atraso na manutenção das valas e a morosidade na conclusão das obras da passagem das águas preocupa os cidadãos o que a população mais teme é viver eventuais cenários de inundações de residências sobretudo aos que vivem próximo das valas Como moradores de cada 1º de maio estamos preocupados concernente o lixo então queremos que primeiro o Estado o nosso governador que tenha a ver que ajuda a fazer primeiro limpar todas as valas no geral Como cidadão realmente isso preocupa-nos porque a não limpeza dessas valas pode provocar que quando as águas de chuvas vierem a água transborda a vala e chega às casas das pessoas e essa mesma água vem com resíduos pode causar várias situações de saúde que possam perigar a saúde da população É como se vê as valas estão cheias de lixo e com as águas da chuva com certeza as águas vão transbordar da vala para fora e fazendo um caos nas casas vizinhas Nas valas por onde passamos é muito lixo conforme as imagens foram mostradas Na verdade é que nessa altura nós nos encontramos numa das principais valas de drenagem que tiram as águas do Morro do Tiso até a praia Há perto de um mês que as obras estão paralisadas A situação está a preocupar os cidadãos ou os moradores Mas a administração municipal garante que tem o domínio da situação e que nada vai afetar as pessoas que vivem próximo das valas Já começou a ser feito algum trabalho mas há necessidade de se continuar com o mesmo trabalho estamos a falar limpeza e manutenção das valas de drenagem desobstrução das principais bocas de lobo sarjetas e afinar algumas PH que são passagens hidráulicas Construção desordenada dos nossos bairros a configuração em si dos nossos bairros muitas das vezes não ajuda com que as equipes de intervenção cheguem a tempo caso estiver a ocorrer alguma situação mas ainda assim o desdobramento tem sido feito tem sido feito no sentido de conseguirmos resolver e acudir aquelas pessoas que eventualmente encontram se tiverem em situação difícil A governadora provincial reuniu com os membros da Comissão da Proteção Civil para se elaborar estratégia de prevenção a calamidades Nos últimos anos o município de Cabinda tem sofrido as condições nofastas dos níveis de precipitação altos temos assistido muitas inundações a falta de manutenção das nossas valas de drenagem acabam por trazer aqui alguns dissabores para prepararmos e que não aconteçam situações mais complicadas então precisamos encontrar aqui algumas soluções e baixarmos algumas orientações para que evitemos outras situações Recordar que a Inamete prevê para esta época chuvas intensas sobretudo para esta região norte do país E vamos para a região sul Os professores do interior da província de Benguela manifestaram-se no último fim de semana para contestar os subsídios de isolamento que lhes seriam pagos em 2023 O Ministério da Educação na província não se pronuncia sobre o caso São professores que na sua maioria trabalham em zonas de difícil acesso no interior da província de Benguela que saíram às ruas para exigir do governo os retroativos prometidos desde 2023 A manifestação acontece depois de vários encontros com as entidades máximas do governo São subsídios de jornada de casa e de isolamento Esses subsídios são a ser pagos de forma normal Só que como o diploma foi aprovado em 2023 Em 2023 o diploma não entrou ou seja a materialização de subsídio não entrou em prática De tal modo que quando fomos para a greve para exigir a materialização desse diploma o Executivo civil forçado a ter que fazer uma outra garantia que vai pagar esse subsídio sim mas com os retroativos do ano em que o diploma foi aprovado De tal modo estamos a reclamar que o Executivo pague porque o prazo era de que começaria a pagar em março de 2023 De março de 2024 também o Executivo até aqui nunca pagou nenhum desses retroativos desses subsídios Nas oito províncias algumas províncias já foram já recebidos esses retroativos mas Benguela os seus quatro municípios contemplados por esse diploma até aqui não tem esse subsídio esse retroativo daí estamos a fazer essa reivindicação para que o Executivo nos ouça Em representação dos professores dos municípios do Balombo Bocoi o Caimbambo e Xangoroi este professor fala da situação porque passam Estes professores na sua maioria na sua maioria é claro que alguns vivem nos municípios do interior mas na sua maioria vive aqui nos municípios do litoral então imagina esse esforço que temos que fazer esse esforço titânico nem todos trabalham também nos municípios de sede muitos trabalham a distância do município de sede por detrás das montanhas então é difícil ter que suportar isso esses subsídios viriam como viriam o que vieram ou viriam como uma espécie de estímulo para prender os professores no sentido de não pedir transferência daqueles municípios para os municípios do litoral nós desproletamos um conjunto até de audições com o Executivo no sentido de podermos prestar declarações do porquê que não pagam esses subsídios infelizmente o Executivo se nega se nega a negociar se nega a prestar declarações daí estamos aqui na rua às vezes eles nos ouvem às vezes eles cumpram com a sua promessa A Rede Girasola em Benguela tentou o contacto com o diretor do Gabinete Provincial da Educação Edmundo Salopula que não aceitou falar a nossa reportagem mas avançou que o assunto dos retroativos estão a ser tratados junto do Ministério das Finanças Vários especialistas defendem uma maior aposta na formação e capacitação dos agentes de turismo para tornar a informação um produto mais atrativo capaz de continuar a trazer turistas para o país Agentes de segurança e da ordem que atuam no setor foram formados hoje no âmbito da ação do Planatur 2023-2027 Até 2023 perto de 93 mil turistas visitaram Angola um número na opinião de analistas considerado reduzido já que nos anos anteriores Angola recebeu mais de 600 mil turistas se comparado a países como Moçambique por exemplo a cifra é bem maior uma vez que o país africano recebeu mais de 2 milhões de turistas até antes da pandemia para a bomba de Castro especialista e formador em turismo a inversão do quadro parte pela forma como os turistas que visitam Angola pela primeira vez são recebidos Durante algum tempo o turismo contribuiu bastante para que a balança de pagamentos fosse positiva tivemos durante vários anos com saldo um super hábito interessante na conta do turismo nós costumamos dizer às pessoas quando visitam um sítio independentemente do luxo da exuberância da ostentação as pessoas gostam de sítios limpos e sítios em que sejam bem acolhidos então diante dessas duas perspectivas nós temos que trabalhar ou seja temos que acolher bem as pessoas temos que garantir que os sítios onde eles sejam acolhidos estejam limpos temos que garantir segurança para essas pessoas e segurança não estamos só a falar da eventualidade de serem assaltados estamos a falar segurança a vários níveis impulsionar o turismo interno no país tem sido um dos desafios que Angola tem apostado apesar dos passos dados muito ainda há por se fazer já que o objetivo passa por atrair cada vez mais o investimento estrangeiro abrir Angola para o mundo e gerar mais receitas daquilo que são as movimentações turísticas do nosso país o turismo interno representa uma boa cota dos dados que o Instituto Nacional de Estatística tem apresentado pelo menos em relação aos meios de alojamento quase 70% da movimentação turística é interna é doméstica portanto quem recebe os turistas tem que estar tem que estar devidamente preparado para que ele possa se sentir bem e repetir e voltar mais vezes portanto isto é fundamental e há outras ações que podem ou devem ser feitas tem que se massificar a distribuição haver mais atração dos visitantes dos visitantes internos segundo especialista é importante dar atenção para as muitas áreas por explorar que Angola oferece eu costumo dizer que o turismo o grosso das pessoas que fazem turismo não ficam em hotéis portanto não viajam de avião portanto é preciso popularizar as viagens terrestres de meio de transporte rodoviário ferroviário é preciso diversificar a oferta criar parques de campismo empreendimentos mais económicos isto é um processo a visão sobre o turismo e acolhimento dos visitantes que chegam em Angola foi partilhada com os efetivos da Ordem que atuam nos serviços de imigração estrangeiros serviços aeroportuário TAG SGA e a Polícia Nacional através de uma formação da iniciativa do Ministério de Tutela enquadrada no Planatur 2327 E os turistas que participam da primeira expedição do Rei do Cavango mergulharam pela primeira vez no Rio Cubango a expedição vai até o dia 26 de setembro e visa divulgar as potencialidades turísticas do país Percorridos mais de 500 quilómetros de carro sem asfalto a navegação pelas águas do rio Cavango continua a bom porto Depois de alguns dias de espera após conhecer a nascente chegou o momento de observar mais perto a grande beldade oferecida por Angola tal como faz parte do pacote turístico desta edição do Raid Mostrar as belezas nacionais é um dos grandes objetivos da Anagero uma das empresas principais pela organização da primeira edição do Raid do Ocavango 2024 até agora já passamos por grandes pontos onde passam as águas do rio Ocavango estivemos no Ambo Biê e agora no Kondukubango fizemos uma paragem no município do Kuangar onde por uma passagem de barco os turistas mostraram-se bastante satisfeitos De facto estou achando muito divertido é um espetáculo é uma maravilha é um momento único espero ver coisas melhores porque o topo aqui é alcançar o bico da Angola Uma experiência muito positiva já estávamos preparados para isso não é para enfrentar as trilhas que nós enfrentamos e eu acho que é bom tivemos desafios e eu já estava à espera disso não é representando os TLCs e acaba por ser uma jornada muito agradável o que mais me encantou neste momento eu ri estamos a fazer o passeio e acima de tudo o off-road Sem palavras isso é uma experiência única para começar a nossa viagem a partir do BIE onde começamos a ver a fonte deste rio a fonte do rio Kwanzaa e para mim que sempre ou melhor eu que cresci na barragem de Kambambe um dos maiores rios da Angola do rio Kwanzaa conhecer a nascente do rio Kwanzaa aquilo foi o máximo Continuando a caminhada houve mais um momento de paragem numa fazenda para observar os animais dentro do rio estamos no meio do raio e no início da observação das maravilhas de Angola essa empreitada ainda tem muito por oferecer o chefe da unidade de reação e patrulhamento na província de Bengala foi suspenso pelo comandante provincial por suspeitas públicas de ter praticado crime de violação sexual contra uma menor de 17 anos de idade a vítima é elegadamente sua sobrinha entretanto o comando provincial anunciou a abertura de um inquérito na sequência da informação posta a circular nas redes sociais segundo a qual aponta o chefe da unidade de reação e patrulhamento Adriano Pedro Ungage envolvido em caso de violação a uma menor de 17 anos de idade o comissário Aristófanes dos Santos orientou a suspensão do referido comandante seguido de um inquérito interno de acordo com o portavoz do comando provincial da polícia em Bengala Ernesto Chihuale depois de ter tomado conhecimento da denúncia pública através das redes sociais mandou sua excelência comissário Aristófanes dos Santos delegado dominito comandante provincial da polícia nacional em Bengala mandou imediatamente instaurar o inquérito interno mas também mandou suspender o oficial em causa para que portanto o processo de inquérito decorra sem sobressalto algum que também não haja qualquer perturbação na instrução do mesmo processo este processo é que vai ditar se o oficial cometeu ou não e também o grau de implicação enquanto decorre o processo cabe-nos aguardar a sua conclusão para que nós possamos ver essa situação toda esclarecida em função da denúncia ou em função da gravidade da denúncia está suspenso das funções até que se concluam até que se conclua o processo do inquérito ele está suspenso para que se faça presente ao processo sempre que haver necessidade e para que também não haja qualquer perturbação ou para que não haja qualquer obstáculo qualquer sobressalto na instrução do processo A informação acontece desde depois do caso onde um polícia no município da Catumbela terá sido acusado de violação a uma cidadã de 26 anos de idade no interior do comando municipal da polícia na Catumbela Entretanto o superintendente prefere que tais assuntos sejam tratados de forma cuidadosa para que se evite imprudências Bem, nós estamos diante de queixas e de denúncias e o processo vai responder ou vai esclarecer se todas as queixas ou a queixa ou a denúncia que se registaram em diferentes momentos condizem com a verdade ou não Portanto enquanto não havia mais de 600 casos de crianças sem registro de nascimento foram registados entre janeiro e agosto deste ano aqui na província de Luanda segundo a comissão tutelar de menores que lida diariamente com tal situação combater este fenómeno é o principal objetivo da nona direção da comissão empossada hoje pelo governador Manuel Homem Aos casos de mais de 600 crianças sem registro de nascimento na província de Luanda adiciona-se o número de crianças que encontram consolo nas ruas da cidade capital Esta segunda-feira foram empossados os novos responsáveis da comissão tutelar de menores da província de Luanda O novo responsável disse aos jornalistas que todos os dias chegam a sua instituição várias crianças sem registro e o número aumenta dia após dia Todos os dias dão entrada casos de crianças sem registro de janeiro até cá pronto nós podemos ter assim uma noção de que por ali seis, seiscentas casos até agora podemos podemos tanto balancear essa cifra Carlos Santana disse também que a situação de crianças associadas em grupos de malfeitores na cidade de Luanda é outra preocupação que quer ver resolvida durante o seu mandato Temos estado já durante esse período a receber seja de janeiro até a presente data temos estado também a receber casos de crianças associadas a grupos de malfeitores temos estado a receber casos de crianças tanto envolvidas ao consumo de bebidas alcoólicas portanto todas essas situações que de facto motivam os nossos menores a enveredar atos delituosos eu que lhe posso afirmar é que de janeiro até agora já temos aproximadamente casos por ali uma cifra de 100 150 casos portanto não é que muitas das vezes os casos existem mas às vezes não dão entrada aos julgados menores pode até que existam mais casos ainda mas aqueles que deram entrada aos julgados menores tanto é o que posso precisar A expectativa recai sobre as estratégias que serão adotadas por esta nova liderança para reverter o quadro e assegurar que mais crianças tenham seus direitos assegurados desde o início da vida para o governador provincial o cumprimento dos direitos e deveres das crianças deve ser encarado consenso de responsabilidade coletiva onde cada um de nós desempenha o seu papel É imperioso que esta colaboração institucional garanta que todos nós possamos prestar mais atenção quer do ponto de vista administrativo das condições que são necessárias para o funcionamento destas instituições como do interesse individual que cada um enquanto gestor público deve prestar para garantir que as crianças possam estar no centro e merecer a nossa devida atenção e proteção O compromisso do Estado angolano no cumprimento dos deveres e direitos das crianças é um compromisso com o qual deve engajar cada um de nós O Banco Mundial disponibilizou 250 milhões de dólares norte-americanos para o projeto ZILAC que vai melhorar a prestação de serviços públicos Inicialmente o projeto vai abranger 8 províncias e 53 municípios O processo de registro civil e a emissão do bilhete de identidade assim como a melhoria da prestação de serviços públicos ainda constituem uma preocupação para alguns munícipes Hoje nós temos muitos estrangeiros que têm identificação isso não tem nenhum protocolo qualquer eles têm acesso com facilidade mas o próprio cidadão que carece desse direito de cidadania ser reconhecido a nível nacional como cidadão encontra muitas vertentes e aquilo tem enfracassado os nossos munícipes Para além deste processo do registro que também tem sido um problema também temos o problema da água a nível do distrito urbano do Golfo onde está o CDA de água que tem abastecido a água a nível da província de Luanda mas tem 90% dos munícipes que não tem água O Cangila tem que resolver o problema de água conforme o outro já disse já afilizou não temos água nós lá no Nova Vida a maioria é a carência de água não temos água e também falta das escolas públicas não temos escola muitas crianças até fora do sistema de ensino O município do Quilamba que acha foi um dos contemplados para a implementação da fase piloto do projeto em Gila que significa caminho pretende-se com esta proposta resolver algumas questões levantadas pelos munícipes como é o caso do registro civil O projeto é um processo nós temos de identificar todos os cidadãos a nível nacional e como sabemos o registro de nascimento e a emissão de identidade ainda é um problema neste país e como a meta é zerar a população angolana que ainda não está identificada por via do projeto em Gila então encontramos aqui uma ferramenta de forma a concluirmos este projeto então este é um dos objetivos principais do Ministério da Justiça no cômodo geral do governo angolano dos 250 milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial 70 milhões já estão disponíveis aqui podemos dar nota que nós apontamos pela transferência o projeto de Gila é de 250 milhões de dólares americanos neste momento nós já temos parte de algum dinheiro connosco digamos assim já temos connosco cerca de 70 milhões e o que nós estamos a fazer agora é a apresentação neste caso para Luanda mas dar aqui nota que nós já fizemos a apresentação desse projeto aos demais municípios e há uma fase seguinte que criação do workshop o CACS vai reunir para identificar primeiro os problemas que cada munícipe enfrenta e identificado a carteira do projeto então vai-se fazer portanto a implementação e a partir daí aprovada a carteira do projeto nós vamos ter necessariamente já começar a fazer os desembolsos para então financiar a carteira do projeto escolhida pela comunidade A administradora do Quilabaquias afirmou que para o seu município as questões prioritárias são o saneamento básico e as vias de comunicação preparadas e neste momento vamos no fundo afinar para melhorar as nossas propostas de projetos a serem apoiados e financiados no âmbito aqui do projeto Gila para o nosso município bem algo que é para nós prioritário é trabalhar sobre o plano diretor municipal que o Quilabaquias não tem é para nós uma prioridade que tivemos nota aqui que está já contemplado as outras questões prioritárias estão essencialmente ligadas à questão do saneamento e das vias de comunicação no nosso município naturalmente associado às questões da saúde e da educação O projeto Gila foi criado no âmbito do processo de municipalização dos serviços e capacitação dos órgãos da administração local do Estado em curso no país A iniciativa conta também com ações do Ministério das Finanças da Justiça e dos Direitos Humanos das Obras Públicas Urbanismo e Habitação e o da Administração Pública Trabalho e Segurança Social este último por via da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas ENAP Uma delegação de técnicos da Assembleia Nacional visitou hoje as instalações da rede de Girasol trata-se de funcionários ou tratam-se de funcionários que fazem parte dos gabinetes de comunicação institucional e tecnologias de informação que tomaram contato com o modelo de funcionamento da multiplataforma A Casa das Leis prepara-se para no próximo ano parlamentar que arranca em outubro a dar início às emissões da TV e Rádio Parlamento Foi nesta perspectiva que o grupo de técnicos parlamentares visitou as instalações da rede Girasol para tomar contato com o modelo de funcionamento da multiplataforma Aqui os visitantes passaram pelas diversas áreas de trabalho com realce para os estúdios de TV Rádio e Redação No final da visita o diretor do gabinete de comunicação institucional da Assembleia Nacional Venceslau Mateus disse que estão criadas as condições para o arranque da TV e Rádio Parlamento Foi agora publicado muito recentemente em Diário da República o regulamento do funcionamento dos canais de comunicação do que é do Parlamento Estamos a falar da TV Parlamento Rádio Parlamento Portal Parlamento e da Revista Parlamento Então este aspecto legal está resolvido com a publicação do regulamento do funcionamento a nível do Diário da República Foi aprovado na última reunião da sessão parlamentar e agora está em Diário da República portanto legalmente já está ultrapassando essa questão Neste ano parlamentar o nosso objetivo é que tenhamos a TV Parlamento e a Rádio Parlamento no ar porque o portal já está em funcionamento Quanto ao funcionamento da central multiplataforma Girassol e a tecnologia instalada Venceslao Mateus disse que saem daqui com boas impressões A impressão é muito boa tratando-se de um canal muito jovem ainda no mercado angolano deu-nos a entender ficamos com a percepção é outra daquilo que a rede Girassol tem estado a fazer a nível do projeto comunicação social no país é uma ótima impressão muito positiva e a nós claro que resta-nos dar muita força a vocês e dizer que a nível daquilo que é comunicação social da Assembleia Nacional estamos abertos para continuarmos a ter ou reforçar ainda mais essa parceria que temos com os órgãos de comunicação social Uma vez mais a Central Multiplataforma Girassol recebeu um grupo de visitantes desta vez foram técnicos que compõem os gabinetes de comunicação institucional e tecnologias de informação da Assembleia Nacional E assim estamos a encerrar o Girassol Jornal depois deste jornal vai acompanhar o debate de Girassol que hoje tem como tema a indústria do turismo no país o Alberto Capitão vai dirigir este debate amanhã à mesma hora neste mesmo canal Passe bem Tchau